Galera amigo do YouTube de todo o Brasil, me encontro em Tarauacar de frente à escola José Augusto de Araújo, onde tem várias sessões aqui no dia da eleição municipal para prefeito. Entre as sessões tem a sexta, a quarta e a quatragésima primeira. O movimento aqui ainda está fraco, já são 9 horas e 35 minutos, votou primeiro os idosos, já foi com a legislação e a lei eleitoral, está mostrada para a lei SEDEC, para a galera que estão votando, o movimento ainda está fraco. Iremos visitar mais algumas sessões, mostra aqui SEDEC. Então essa escola aqui é a escola José Augusto de Araújo. Agora me encontro na escola Palácio Lídia de Castro, onde tem várias sessões também, são 5 sessões aqui, e esse é o movimento de momento aqui na escola Palácio Lídia de Castro. Muita gente votando, votou primeiro os idosos, e esta sessão aqui é no centro de Tarauacar. Esse é o movimento de momento aqui da nossa cidade de Tarauacar, na escola Palácio Lídia de Castro. E aí galera, vocês são fiscais, é? É. E já votou muita gente aí? Já. Tô fazendo vídeo pro YouTube, tá? Se quiser acessar meu canal, esse... Eu sou o meu canal Salles. Esse vídeo aqui. Salles Matheus News, tá? Tá. E se inscreva no canal, dê um clique. Tá. E essa movimentação de momento na escola Plácio Lídia de Castro. Bem tranquila. Tá tranquilo o movimento até agora? Tá, bem tranquilo. Acho que é porque ela quer os idosos, né? Botou primeiro os idosos até que horas? É, até 10 horas da manhã. Galera amiga do YouTube, de todo o Brasil, me encontro aqui no centro da cidade, em Tarauacar, em frente à escola João Ribeiro. E nessa escola João Ribeiro são seis sessões. Como já são dez horas neste momento, vai começar para as outras pessoas votarem. Aqui são as sessões uma, duas, três. Tem a 48ª e também a 69ª, então são seis sessões do João Ribeiro. Ficou, e aí você vai te dar uma dúvida. Ficou com a última 소리. O que eu falei, irmão? O senhor votando aqui. Muito bem, mesmo. Já votou, amigo? Já votou, hein? Já votou até agora? Pode botar aqui do João Ribeiro? Não, ali no prato. Aqui pertinho, né? É, pertinho. Falou. Alessandro, e aí? Como é que tá a eleição? Tá bem, graças a Deus. E o movimento aí? Bastante movimentado. A gente espera que essa eleição seja uma eleição que não tenha aí muita confusão, né? Que todos os fiscais, delegados, polícia militar, polícia federal possam trabalhar e assim fechar as urnas com o candidato que o povo quiser. Tem informação aí de que hora vai? A eleição vai passar às sete ou vai encerrar no horário normal às sete horas? Todas as eleições elas fecham às sete horas, né? Às sete horas, né? Esse ano é tudo diferente, pandemia? Talvez possa, com aquela muita aglominação, né? Por conta que das sete às dez horas são idosos de 60 anos, né? E aí a tarde vai ficar muito tumultada. Talvez eleição vá até umas seis, às sete horas. Ok, acesse o canal Sato Matheus. Sato Matheus News. E aí como é que tá o movimento aí? Tá bom, a gente tá acompanhando tudo certo, né? A gente tá acompanhando tudo certo aí. Se quiser o tatu vai vir aí, vai ser um ganhador aí de coito aí. Algum incidente por aí? Não. É o movimento, acompanhando tudo certo. Tá bom? Valeu. Ok, abraço. É isso. Então essas são as eleições municipais aqui de Tarauacá. Movimentação.